Olá gente, tudo bem? Antes de mais nada sou eu, Helder Saraiva, estou aqui nas bases do Estúdio Aulas e aproveitei o momento entre uma gravação e outra para deixar aqui uma ótima informação para a sua aprovação. Uma das matérias mais desafiadoras do direito administrativo são atos. Atos complexos, compostos, atos gerais, atos individuais, mas hoje eu vou falar de um ato que nem é tão conhecido, que são os atos ampliativos, conhecidos por muitos como atos habilativos. São os atos que acrescentam direitos aos cidadãos, ou aos servidores, ou ao cidadão comum. Pode acontecer que esse ato que acrescente direitos seja feito de forma ilegal, como por exemplo, dar uma aposentadoria, conceder uma aposentadoria à pessoa que não atingiu as exigências constitucionais. Um senhor leva o seu documento, digamos que uma instituição como o INSS diga, o senhor está aposentado. E ele pense também que está aposentado, mas houve um erro do Estado. Depois de um ano, configura-se o erro e ele deverá trabalhar mais um ano. Então a ideia é haver o que? Haver o cancelamento, a anulação dessa aposentadoria. Não podemos dizer cassação, porque cassação seria uma ilegalidade por parte do cidadão. E ele foi de boa fé. A primeira dica que eu te dou, que se tivesse passado mais de 5 anos, não teria mais como tirar a aposentadoria desse senhor, porque estaria prescrito pelo que nós chamamos de convalidação tácita. Mas se tivesse menos de 5 anos, haveria um caso diferente. Porque antes que ele fosse, se fosse retirada a aposentadoria dele, deverá existir o direito de contraditório e ampla defesa. Então é o único caso que a anulação dá direito à defesa ao administrado, agente público ou agente particular. Porque em regra, a anulação, como trata de ilegalidade, ela é auto-executória, sua ação é imediata. Então nós fechamos assim. Atos ampliativos são aqueles que acrescentam direitos aos administrados. Quando são feitos de forma ilegal e são entregues a pessoas de boa fé, antes que sejam retirados ou anulados, deverão ser concedidos contraditório e ampla defesa aos interessados. Tudo bem? E isso é entendimento do Supremo Tribunal Federal. Fica aqui a dica do professor Helder Saraiva. Me encontre nas redes sociais. Professor Helder Saraiva, na página, na fanpage, aquela que você clica em curtir, www.facebook.com.br, barra Professor Helder Saraiva. No Instagram, arroba Professor Helder Saraiva. No playlist, no YouTube, se é só pesquisar lá, Professor Helder Saraiva. E também aqui junto com o site do Estúdio Aulas ou na página do YouTube tem as minhas dicas e as dos melhores professores do país. E logo em breve também, daqui uns dias, você também consulte aí nas suas bases de buscas, www.helder Saraiva.com.br, que eu vou instalar eu e também o acesso ao Estúdio Aulas, que é um grande parceiro de Helder Saraiva. Obrigado pela atenção, a gente fecha mais com essa dica e depois em outra hora eu volto com algo que vai ser assim, ó, facada pra sua aprovação. Força!